Primeiro Riot, Showtime, Eterno Dinamite, Always Love You, Impaciência de Don Bluc, Segue em movimentos Don Bluc no quarto, Premium Riot no primeiro, atenção, oi, dada a partida, foi para dentro Don Bluc, sobrou o Les Lance, também o Showtime, Tomando a ponta, Premium Riot, vai livrando um corpo inteiro por fora em segundo, Always Love You, e lá por fora o Megalodon, Megalodon avança, vem junto com o competidor, jeito certo, vão cruzando a seta dos 800 do vencedor, contorna a curva chegada e entram pela reta final, tem a ponta, Kaiser K, meio corpo de vantagem, Les Lance em segundo, Premium Riot em terceiro, Eterno Dinamite em quarto, Always Love You em quinto, vão pisando a seta dos 400, por fora o Kaiser K, por dentro, Les Lance, Les Lance tem vantagem, Kazaká abrindo um pouquinho em segundo com Premium Riot em terceiro, em quarto mais aberto, Regalman avançando, vão pisando a seta dos 13, dos dentro do vencedor, na ponta, Les Lance, Kaiser K em segundo, avança Regalman, tomou a terceira, avança por fora, e vai lutar pela segunda e talvez pela primeira, Les Lance tem vantagem, meio corpo, cabeça, avança aqui por fora, Regalman vai tentar a primeira, cruza a faixa final, entre Regalman por fora e Les Lance por dentro, depois Premium Riot, até Eterno Dinamite, o Angle engana, mas eu fico com o de fora.